E já comecei batendo já, hein? E agora? Será que eu ganhei, galera? Não! Nossa, drift alucinante! Limpando o lixo da rua Oi! Tá! E aí, velho? Algum problema aí? Vou rodar o C, rapaz Ah! Seu inútil! Falei que eu ia te pegar, rapaz Você quebra o computador Eita! Arrampou meio de lado ali Arrampei meio de trivela ali e deu uma cagada aí, ó Acelera, acelera bem, acelera Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Ginner Gamer Em mais um vídeo detonado do Need for Speed Underground Onde eu continuarei com a carreira Meu objetivo é fazer final no jogo E é claro, junto com vocês Então, pra você que também quer jogar este game Na descrição do vídeo Tem o link para download do jogo completão Baixe ele, instale e venha jogar junto comigo Curte, compartilhe E se não for inscrito, se inscreva E vamos nessa! Beleza, meus amigos? Direto aqui no modo Underground Mapa de corrida E disponível para eu correr Tem uma... um derrape Corrida de número 58 Então, sem mais delongas No modo difícil como sempre Vídeo de número 34 da série Need for Speed Underground 1 Se você não for inscrito Se inscreve no canal Pois o canal tem conteúdo Toda semana E vamos para os melhores momentos Aqui do Drift Já comecei batendo já, hein? Drift genial! Será que eu consigo fazer um Drift Maior do que... Ai, ai, ai Oh! 10 mil, hein? Até que enfim Tô perdendo, galera Ah! Perdi um Drift de 15 mil Ah, eu tô perdendo, meu Deus do céu Vamos lá! Força! Nossa! O cara tá com 90 mil, cara Preciso me superar agora aqui, hein? Oh! 12 mil! Boa, Guiner! Mas tô em segundo ainda Vamos lá! Mais um de 11, 13 mil E agora? Será que eu ganhei, galera? Rapaz, os caras chegaram a abrir 20 mil na minha frente Ah! Não! 9 mil na minha frente Peguei em segundo lugar, galera Putz! Vamos de novo então, né? Nossa! Drift alucinante de 20 mil! Maravilha! 160 mil! Agora vamos ver as corridas que tem Opa! Competição amistoso! Ah! É um circuito de alta velocidade aqui de 4 voltas Hum! Interessante, hein? Vamos nessa, então? Legal, galera Esta corrida está valendo a sexta colocação no ranking de circuito Vai ser da hora então, hein? Vamos nessa! Vamos! Hum! Essa corrida vai ser da hora Vai ser difícil Olha o golfão lá Saca no golfão que tá chegando ali Outro RSX Ha! Suprão aqui do meu lado esquerdo E vamos nessa Os caras já limpando o lixo da rua Oita! Tá de zoeira comigo, mano Mal comecei a corrida e começo assim já Olha o outro parado aí no meio do caminho Afinal, são 4 voltas, galera Eita! Essa foi bonita, hein? Deixa eu prestar atenção aqui, né? Vai que... E aí, golfão? Sobrou? Golfão não, né? Suprão E aí, velho? Algum problema aí? Não, não, mano Tô de buenas Peraí, peraí Vou tentar fazer um bem bolado aqui E aí, mano? Tá loucão? Tá louco, rapaz? Não tem muito certo, não Quer brincar comigo? Ah, agora vai pagar com a vida Não tem muito certo, não Queria jogar o RSX pro canto ali Mas é meio difícil Os caras são meio espertos aqui, hein? Sai fora, Guilherme Sai fora, hein? Ah! Puro! É, fi Não peguei o RSX Mas peguei o Supra E agora eu tô na contramão aqui, hein? Perigo, hein? Perigo Opa! Olha o golfão ali, ó É, Fiote E você? Ai, ai, ai Hum, caguei Caguei Mas já sai acelerado, já Vai, rodopia Triplo carpado Sensacional Feito, hein? Sai fora É, Fiote Agora Vou deixar quieto Acho que o golf Vou tentar rodar ele, hein? Vamos ver se você consegue Ah, sai fora, Guilherme Você fica com essas ideias loucas, hein, mano? Faz sua corrida, pô Vem cá É sério, mano Me esquece, velho Mano, corre A sua corrida que eu corro a minha, beleza? Vou rodar o C, rapaz Ué, cara Vacilão Não teve infância, não, ó O golfão Relaxa, mano Só pra deixar as coisas mais divertidas Tá ligado? Tá andando bem o golf, hein? Mas vou pegar ele Aí O golfão tá Ah Seu inútil Falei que ia te pegar, rapaz Agora era nóis Ó, por cima Por cima, por cima, hein? Ó Hum Quase bate Ó Esse foi por cima, hein? Esse foi por cima Pode ficar tranquilo Ai Eu vou trazer pra vocês Tudo isso aí Não Bati na última curva Na última Curva Eu Então, né? Quando acontece uma coisa dessa O que você faz? Você quebra o computador Vamos de novo Agora com os melhores momentos Eita Arrampou meio de lado ali Oh Oh, louco Arrampei meio de trivela ali E deu uma cagada aí, ó Vamos em busca ao RSX Que me venceu na primeira corrida Que eu perdi, né? Lógico Vou rodar ele agora Agora eu vou rodar ele Só porque ele me venceu Nossa Olha a cagada Isso que é rampar, hein? Vamos lá Última volta Agora vai, hein? Agora vai Só que não Sai Opa Bateram lá atrás Eu também bati Mas eu tenho nitro Tenho nitro Ó Finalmente E de cara Saímos numa revista Maravilha Agora temos aqui Um novo mapa de corrida Mas ficará para o próximo vídeo Meus amigos Meus amigos Não deixem de assistir ao episódio Na última curva E fiquem à vontade Para rirem Da minha cara Se não for inscrito Inscreva-se Clicando nesse botão Me siga nas redes sociais Deixa aquele like Bonitão E até o próximo vídeo Valeu Valeu